Fala aí meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Flávio do canal Aqui Se Faz Pena Estrada e também do canal Aqui Se Faz Aqui Não Paga, a gente vem aqui desejar com você muita paz, muita sorte de bênção, que o Senhor te abençoe. Gente, vou compartilhar com vocês algo muito legal, já quero te convidar, se inscreve no canal, nós estamos na montagem do motorhome para viajar pelo Brasil, abraçar seguidores e mostrar para você que você consegue sim fazer o motorhome artesanal caseiro, a gente está com todo o passo a passo, a gente vai vir com uma série de vídeos muito top, a gente comprou muita coisa legal e agora a gente está na parte de que? Reformamos nosso tumatão, mas deixa eu te apresentar algo muito legal, você sabe que isso aqui é fosfatol, é o removedor de ferrugem, é das tintas mococa na queda do grupo Maza, mas deixa eu te falar algo muito top, isso aqui é muito mais do que você remover ferrugem do fundo do seu carro, isso aqui você usa em janela, principalmente você que está construindo, larga nas suas pontas de vergalhão aí, dá aquela ferrugem, algumas pessoas fazem errado, vai ali e joga concreto, o que aconteceu? Está contaminado com a ferrugem, vai comer tudo, vai enfraquecer a sua estrutura, então é muito importante que você passe esse removedor de ferrugem que é o fosfatol da tintas mococa. Gente, deixa eu te falar algo bem legal, eu moro em região de praia e todo mundo sabe que moro em região de praia é um sofrimento, por quê? Ferrugem, portão, ferrugem, janela, lanternei esse carro tem três dias, olha como é que já está ali brotando e estava aqui fechadinho, então é normal que isso aconteça. Você vai lixar? Vai fazer jateamento? Não precisa, você só vai passar esse produto aqui com duas demãos, tá? Cada demão de 30 a 60 minutos, leia sempre o manual. Gente, isso aqui é muito top, vai facilitar muito e vocês vão ver aqui no passo a passo como é que se faz, tá? Vou usar um pincelzinho, quero convidar você também a conhecer o site da Maza, maior portfólio de tinta do Brasil, você também vai ficar maravilhado com os diversos produtos que tem lá. Para você entender, a gente vai passar isso, depois eu vou te mostrar um vídeo muito top do KPO e da batida de pedra, tudo da Maza, a gente vai te ensinar corretamente, tá? Aqui, arrumei uma vasilhinha, eu vou ali pegar uma luvinha de borracha, tá? Para eu aplicar, para que você veja, eu também tenho aqui uma ferramenta totalmente enferrujada, ó. Então, é muito mais do que você passar no sensuário do seu carro, não é verdade? Você vai fazer aí, né, seu vergalhão, janela, porta, portão, ferramentas e você vai ver como que isso vai ficar top. Tamo junto? Vamos lá, colocar na vasilhinha, arrumei uma luvazinha aqui, tá? Que é um produto que tem ácidos, então a gente vai fazer algo bem legal, tá? Cuidado sempre ao abrir. Tá bom? Para não bater, né, não estourar. Ok? Ó, coloquei num potinhozinho, ele aí encolou, tá? Vou tentar aproximar o máximo que eu puder para que você veja também a reação desse produto, tá? Ó, tudo isso foi lanternado. Eu não posso vir aqui agora e aplicar o APO. O certo é isso que a gente está fazendo, que é remover essas ferruis, ok? Vamos passar aqui na nossa ferramenta. Ó, vou esperar agora de 30, né, a 60 minutos para a gente remover. Vou tirar aquele tapete ali também que eu vou fazer, né, um trabalho ali. Deixa eu mostrar para vocês esse pedaço aí, ó. Gente, tem três dias que eu lanternei esse carro. Olha como que, né, a queima, a ferrugem, né, eu moro próximo à lagoa de mar. Então, olha a importância disso, tá? Mas eu estou filmando bem de pertinho para que você veja depois como que isso reage. O produto é muito bom, não preciso lixar, tá? Não se esqueça de usar luva e óculos de proteção. Você pode usar em qualquer superfície enferrujada aí, tá? Ferramenta, vergalhão, janela, porta, portão, e é muita coisa. Amigos, vou botar de perto, tá? Gente, olha a ferrugem que estava aqui. Vou te mostrar lá atrás. O produto é muito top, mas tem que aplicar duas de mãos. Caraca, mano. Gente, não precisa fazer nada, não precisa lixar, ó. Olha que top, mano. Olha que top. Só que eu tenho que dar a segunda de mão, tá? O que é que você faz agora? Eu vou passar um pano, né, retirar o excesso aqui da remoção. Só passar um paninho. Precisa lixar, jatear, nada disso. Vou passar um pano e vou dar a segunda de mão, tá? Ó, depois disso, a gente vê ele afinaliza. Arranquei tudo a ferrugem, eu não posso jogar KPO aqui agora em cima disso, porque senão vou deixar ali alimentado a ferrugem, tá? Então vamos para a segunda de mão. Caraca, hein? O troço é bom demais. E rende, hein? Gente, olha que top. Toda a marca de ferrugem saiu, né? Lembrando para você que era uma placa, né? Nós fizemos a lanternagem, então aqui é a área de praias, mesmo assim, fechadinho, dá, né, sempre aquela marca de ferrugem. Deixa eu mostrar para vocês aqui mais um detalhe, mais uma parte que estava bem, bem ferrujada, tá? Apliquei duas de mãos, ó, olha como é que está isso. Isso era assim, ó, vou mostrar a filmagem aí. Olha como é que está. Perfeito. Agora sim eu posso vir aqui e aplicar o KPO, vou ter uma proteção, lembrando para vocês, né, vergalhão, janela, porta, portão, vale muito a pena, gente. Isso é muito top, não é caro e você tem uma facilidade muito rápida de aplicar, né? Com o pincelzinho. Sempre coloque a luva, nós colocamos aí no início do vídeo na proteção, luva e óculos, tá? Muito importante isso. Fica na paz aí, que Deus abençoe, que se faz pé na estrada, já já a gente está viajando aí pelo Brasil. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau.